Verás que o filho teu não foge a luta, Vem bem-vindente agora a própria morte, Terra adorada, Entre outras milhas do Brasil, Ó Pátria amada, Dos filhos deste solo és mãe gentil, Pátria amada, Brasil! Bom dia, Luiz, a equipe do Miramar, Ela tem um verdadeiro duelo pela frente, Enfrentar o Lajo de Maranhão, Tem a vantagem do primeiro jogo lá na Arena Vila Aura, Queria saber como você posicionou a equipe, Qual a estratégia de vocês, Vai vir pra cima? Então hoje, a estratégia da gente é mais Jogar em cima dos caras, né? O primeiro jogo lá ele saiu na vantagem, Hoje, jogar em cima e com cautela, né? Pra a gente sair com o placar aqui na vitória aqui hoje. Positivo, eu tenho alguma estratégia pro segundo tempo, Caso vinha um gol? Ao segundo tempo, a gente tem o pessoal lá que tá no banco, Que também a gente pode colocar o time mais um meio com marcação, E adiantar mais alguns jogadores pra ir pra cima deles, Pra ter a vantagem no ataque. Bom dia, muito obrigado pela sua entrevista, Canal Conexo aqui com o responsável pela equipe do Miramar, Obrigado, daqui a pouquinho a gente volta com mais aí. Bom dia pra você do Canal Conexo, Eu tô com o Valdir Gomes aqui, Responsável pela equipe do Lajo de Maranhão, Bom dia, Valdir. O Lajo de Maranhão tem a vantagem do primeiro jogo, O que ocorreu lá na Arena Vila Áurea. Como vai se administrar hoje? Tá quase com a mão no caneco. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Realmente é uma vantagem, né? Mas nós temos que estar espertos, Porque ainda mais que chover, o campo tá escorregadio, Tudo pode acontecer. Nós nos reunimos já, vamos entrar ligado, Pra tentar matar o jogo, né? Não dar oportunidade pro adversário. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Alguma estratégia pro segundo tempo? Então, no jogo passado, nós trocamos, né? Nós temos um bom banco, Trocamos, o time até cresceu de produção. Pode ser que hoje aconteça a mesma coisa, Vai depender do andamento da partida. Obrigado, Valdir Gomes. Pra você aí, uma boa sorte aí, beleza? Obrigado. Tamo junto. Canal Conexo, só qualquer momento aí, Que vem com mais informação. Que vem com mais informação. Que vem com mais informação. Vamos começar agora com o Sérgio Jones, Aqui, o Camisa 10, do Miramar. É um jogo difícil, primeiro tempo, 0x0. As duas equipes trabalhando, jogando duro. Queria que você falasse um pouquinho A estratégia pro segundo tempo agora, Sérgio Jones. Seja bem-vindo. A estratégia é boa pro segundo tempo. Jogo bom, continuar no mesmo ritmo. Não pode deixar cair. A estratégia é fazer dois gols, né? Tamo correndo pra procurar fazer os dois gols. Sérgio Jones, o jogo tá pegado. Lá de Maranhão tem a vantagem. A possibilidade de ele jogar um pouco mais atrás. Vocês têm uma estratégia pra chegar até o gol? Tem, mas não pode recuar. A estratégia é ir pra frente e procurar fazer o gol. A tendência é procurar fazer o gol. É isso aí, Sérgio Jones aqui no canal Conexo 0x13. Daqui a pouquinho a gente volta pro segundo tempo. Obrigado, Sérgio Jones. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. No canal Conexo entrevista aqui o Carru. Carru, primeiro tempo 0x0. O Laje criou algumas alternativas ali, mas não fez o gol. Alguma mudança agora pro segundo tempo? Não, continua a nossa pegada, né? O campo tá pesado. E vamos perseguir eles até o final, né? Que tá fácil aí pra nós marcar um gol ali. Nós vamos marcar um gol aí no início desse segundo tempo aí. Sem Deus. E bola pra frente aí. Realmente você falou do campo pesado. Isso dificulta de criar algumas jogadas, né? E o nosso time é habilidoso, né? Mais bola no chão. Aí atrapalha um pouco. Mas vai dar tudo certo e vamos que vamos pra cima deles aí. Obrigado, Carru. Obrigado. É isso aí. Canal Conexo aqui. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.